Ronaldo, bom dia! Oi Vitória, Rosa e todos os demais filhos aí que eu não lembro o nome, acho que é Kelvisson, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas aí Vitória, Ronaldo, Rosa, tô aqui na saída da minha cidade, de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. Já tô pedindo carona aqui pra mim tá indo pra outras cidades aqui da região, pra mim estar evangelizando aí, se Deus quiser aí. Esteja orando por mim, Ronaldo, né, vocês aí, pra Deus ir abençoando e eu mando um abraço aí pra todo mundo aí pro estado do Amapá, né, aí em Santana. Deus abençoe vocês aí, mando um abraço aí pra Amapá, também em Santana, pra todo mundo aí, Ronaldo. Deus abençoe vocês, a obra de Deus nunca para, hein, Ronaldo. Deus seja louvado, hein!